Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal It's Only Rock'n'Roll e no vídeo de hoje eu trago para vocês as aquisições do mês de dezembro os itens, os CDs que entraram para a minha coleção ao longo desse mês não foi muita coisa, bastante CDs usados, adquiridos em cebos mas algumas aquisições importantes para a minha coleção um lançamento do ano de 2021, dos bons lançamentos em breve eu vou estar colocando a minha lista de melhores álbuns de 2021 e eu consegui obter um desses meus discos aí do meu top 20 do ano e também recebi dois presentes muito legais aí que eu já vou estar mostrando para vocês antes de começar com o vídeo já deixa aquele like se inscreva no canal se ainda não for inscrito e siga a página no Instagram então vamos lá, começando pelos itens usados que eu comprei lá na Shopee em alguns cebos online, alguns aqui digamos que foi um resultado satisfatório e outros aí tiveram alguns poréns, nada que vai comprometer muito mas que eu acho que os anúncios poderiam ter sido um pouco mais claros sobre a condição do item, não sei se já aconteceu com vocês deixem aí nos comentários, mas é um risco que se corre ao comprar pela internet geralmente eu me dou bem, dessa vez teve um vendedor lá que foi um pouco sacana omitiu uma informação, vocês vão ver quando chegar lá são itens legais, eu não me arrependo de ter comprado nenhum deles paguei tudo muito barato e assim, alguns que estão com o acrílico um pouco detonado um pouco rasurado, riscado e tudo mais, eu vou estar trocando aí mais para frente vou ver se eu separo esse mês de janeiro para fazer isso mas sem mais delongas eu peguei esse ótimo ao vivo aqui do ACDC em formato de JPEC, o ACDC Live, foi gravado aí na década de 90 não me lembro exatamente o ano agora, mas é um ao vivo espetacular aqui o ACDC ele está com tudo, uma performance muito boa um ótimo setlist, tem Thunderstruck, Shoot to Thrill, Back in Black, Homemade Who enfim, Money Talks, Hell's Bell, só clássicos aqui é um dos grandes álbuns ao vivo que eu mais gosto de escutar e eu ainda não tinha nada ao vivo do ACDC na minha coleção então muito legal aqui esse ACDC Live apesar de ser usado um digipec aí, algum outro machucadinho aqui nas beiradas mas está em muito bom estado, paguei barato e é um ótimo disco ao vivo aí, recomendado para todo mundo aí o próximo aqui, mais um disco do Van Halen estou quase completando minha coleção em CD do Van Halen tenho um para chegar aí que eu importei depois eu vou estar fazendo um vídeo exclusivamente sobre isso mas é o 5150, o primeiro disco do Van Halen 1986 se eu não me engano com o Sam Hager, substituindo o David Lee Roth na banda e é um disco espetacular, fenomenal, nota 10, dispensa apresentações sem dúvida nenhuma, acho que o melhor, o mais icônico com o Sam Hager embora ele tenha gravado quatro grandes discos com o Van Halen esse daqui merece um destaque então 5150, usadinho aqui, mas em ótimo estado uma grande aquisição aí para a coleção para poder completar a discografia de estúdio do Van Halen na sequência mais uma coletânea aqui dos Rolling Stones uma das primeiras coletâneas que saíram aí a Big Heats Big Heats, High Tides and Green Grass The Rolling Stones então aqui nós temos um set list muito interessante Satisfaction, The Last Time, As Tears Go By Time Is On My Side, Get Off Of My Cloud enfim, Play With Fire uma grande coletânea aí para dar mais uma incrementada na coleção dos Rolling Stones já que eu já tenho tudo de estúdio agora eu vou indo atrás de edições especiais, coletâneas ao vivo e esse daqui é mais um bom item aí dos Rolling Stones para entrar para a coleção Big Heats mais uma coletânea aqui nós temos o Dressed To Kill do Kiss o acrílico aqui embaixo um pouquinho machucado mas algo simples aí de mudar aumentando aí a discografia do Kiss finalmente né vocês viram que no último vídeo de aquisições eu consegui a coletânea Killers e tudo mais é meio difícil de conseguir os itens do Kiss e aos poucos eu vou adquirindo aí também a discografia da banda que é uma das minhas favoritas e aqui está o Dressed To Kill que é um grande álbum aí um dos melhores, mais aclamados do Kiss e aqui onde começam os problemas problemas tão gigantescos assim mas um anúncio por exemplo eu comprei aqui o Black Sabbath The End, Live at Birmingham o último álbum ao vivo aí da discografia do Black Sabbath turnê de despedida um álbum duplo e que a parte do meio do acrílico aqui onde fica um CD está solta nada de muito grave dá até acho que para consertar mas estão aqui os dois CDs tem que tomar um certo cuidado ao abrir e o problema aí eu não sei se foi no transporte realmente eu acredito que não porque estava bem embalado ou se não estava muito claro lá na propaganda mas de qualquer forma pelo preço que eu paguei valeu muito a pena aqui nós temos um grande set list nesse show todos os clássicos que você possa imaginar aí do Black Sabbath nessa última performance ao vivo ou melhor, nessa última performance gravada e se tornou um disco ao vivo do Black Sabbath e aqui o grande problema da aquisição porque essa informação de que o acrílico esse aqui é o ao vivo On The Night do Died Straits de 1992 se eu não me engano então a última turnê também é a turnê de despedida do Died Straits antes da banda acabar e o Mark Knopfler partir definitivamente para a sua carreira solo tinha alguma coisa colada aqui que deixou isso mas isso aqui é fácil de tirar até só vou arrumar um tempo para poder fazer isso é uma edição que parece que é do grupo Globo até, aqui atrás está eu não sabia que tinha saído pela Globo aqui no Brasil pela gravadura da Globo até aqui na frente tem 18 grandes sucessos ao vivo escrito em língua portuguesa e é um grande disco aqui tem grandes canções inclusive do último álbum do Died Straits On Ever Street que eu gosto bastante e é um ótimo disco ao vivo assim como o Alchemy Live tem uma energia muito boa é claro, é um álbum icônico um dos melhores ao vivo de todos os tempos mas esse aqui não fica muito para trás não e qual que é o problema com ele? é que ele está assinado aí pelo antigo dono provavelmente aqui o Thales, um detalhe aqui em cima do CD e isso não além de não estar claro no anúncio a foto do CD não trazia esse detalhe ou seja foi colocada uma outra foto do On The Night lá de um CD e não constava aqui que ele estava assinado acho até que eu não deixaria de comprar pelo preço que tinha lá muito bom e tudo mais mas é preciso ter transparência nesses anúncios então fica a dica aí porque você o vendedor que faz isso a reputação dele cai e você tende a não comprar mais a mão dele e nesse Cebo aqui de fato pelo Shopee eu provavelmente não comprarei mais devido a esse detalhe que o vendedor ele não foi 100% transparente mas nada que comprometa é um grande disco no mais ele está bem conservado a mídia está bem conservada funcionando muito bem e é mais um grande disco do Dire Straits também uma das minhas bandas favoritas o lançamento do ano que eu comprei esse aqui pela Amazon novo lacrado é o grande disco o projeto do Adrian Smith guitarrista do Iron Maiden junto com o Rich Coltson que é o Smith & Coltson o álbum auto-intitulado que é uma aula de hard rock é um disco espetacular está aqui o JPEC muito bonito muito elegante boa qualidade e cara isso aqui é uma aula de hard rock e todas as músicas aqui não tem um destaque especial porque o álbum é muito sólido do início ao fim você ouve ele várias vezes em sequência sem problema nenhum porque é realmente um disco que se destaca pela altíssima qualidade que ele tem então mais um dos poucos lançamentos do ano que eu peguei até agora provavelmente eu vou aí entrar no ano de 2022 tentando pegar alguns itens desse ano que eu gostei mas já preenche um pouco essa lacuna é mais um para eu poder mostrar lá no meu vídeo de melhores do ano de 2021 em que posição será que ele vai aparecer já estou dando spoiler que ele vai aparecer Smith & Coltson muito bom e agora os dois CDs que eu ganhei de presente já agradeço demais lá o Sandro do canal vinil na parede muito obrigado pelos presentes dois CDs aqui do Tolkien que não é fácil de você encontrar tem conversado muito Sandro muito gente boa um dos grandes amigos que eu fiz aí na internet com o canal ter essa interação com o público e com outros canais é uma das melhores coisas que se tem ao ter um canal no YouTube uma das melhores recompensas e ele muito gentilmente me deu esses dois presentes aqui sabendo que eu gosto muito do Tolkien também assim como ele que está ouvindo escutando demais o Tolkien foi uma descoberta meio que recente nossa que começou a prestar atenção no Tolkien há pouco tempo mas tem ouvido demais a banda o primeiro vocês até já viram lá no vídeo de outtakes de discos de sobra de estúdio que é esse aqui o Tolkien The Lost Songs foi lançado em edição nacional o ano passado aqui do Brasil é um disco de sobras de estúdio então temos aqui um slipcase e aqui está a edição dele em acrílico muito boa e é um disco de sobras de estúdio lá antes do álbum de estreia do Tolkien as primeiras gravações que o Tolkien fez e que estavam ali arquivadas até os dias de hoje e que a banda resolveu soltar isso para o público e embora seja um disco que não seja aí comparável não dá para equiparar com os primeiros trabalhos geniais que o Tolkien teve os primeiros álbuns mas é um bom disco um disco muito competente no seu devido contexto aí de um disco de sobras então Tolkien The Lost Songs e ele também enviou esse acústico aqui que é maravilhoso eu não sou muito fã do formato acústico mas tem algumas bandas que fazem alguns acústicos aí que ficam espetaculares e esse daqui é um dos casos Tolkien One Life Night é um disco acústico com a formação original do Tolkien ou seja Mick Brown Jeff Pilsen George Lynch e Don Dokkan e no qual aqui o setlist é maravilhoso os trabalhos de violões enfim as músicas aí reimaginadas repaginadas ganhando essa repaginada aí para um modo acústico ficaram excepcionais tem Into the Fire Unchained at Night Tooth and Nail Just Got Look Alone Again In My Dreams It's Not Love uma versão espetacular aqui enfim é um dos discos que eu mais tenho escutado ele também vocês já podem ter visto até que ele gravou lá vídeos para o canal dele com esse álbum aqui de fundo e é um disco maravilhoso um grande acústico aí do Tolkien muito obrigado ao Sandro aí por esses dois presentes os primeiros álbuns do Tolkien que apareceram na minha coleção aí então nesse mês de dezembro foi isso pessoal essas foram as aquisições digam aí nos comentários o que vocês conseguiram nesse mês o que vocês mais gostaram aqui do que eu apresentei para vocês ou não gostaram coloque aí a opinião de vocês deixem um like para ajudar a crescer o canal e se inscrevam se ainda não forem inscritos lembre-se também de seguir a página no Instagram para mais novidades e ficar de olho lá na comunidade do YouTube que às vezes eu posto algumas participações minhas lá em outros canais valeu até a próxima tchau